Queridos irmãos e irmãs na fé, hoje lembramos de São Judas Tadeu, grande santo da igreja, que todos os 28 nós viemos aqui fazer a nossa devoção, ele alcançar as graças necessárias. Mas também lembramos hoje de Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, grande santo, pensador, filósofo, um homem que fez a diferença na sua história e que sofreu uma grande conversão. E é no espírito desses discípulos, apóstolos de Jesus, que nós também devemos nos aproximar da palavra de Deus hoje, com o coração dócil, aberto, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E ouvindo a primeira leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, Eu não sei se vocês, ao ouvirem, conseguiram se situar ou lembrar de algo. Se você ler com calma a primeira leitura, vai nos reportar muito aos dias atuais, a algo que a gente tem vivido e ouvido quase diariamente, todos os momentos. Depois vocês podem retomar a leitura com calma em casa. Mas o que o texto de São Paulo diz à comunidade tessalônica, é algo que a gente escuta toda hora falar o quê? Da tal fake news. Você vê, coisa de dois mil anos atrás, já se falava de fake news. Não como a gente escuta hoje, mas o que está falando justamente isso. São Paulo exorta a comunidade a tomar cuidado com aquilo que eles escutam, com aquilo que eles ouvem, com aquilo que as pessoas falam e tentam induzi-las. Pois há muita mentira no meio da comunidade. Não é o que a gente está ouvindo toda hora na televisão? Fake news, fake news, notícias falsas, falsas notícias. Cuidado com o que houve, busque as informações, apure as fontes. Não é assim que temos sido instruídos nos campos sociais, econômicos, políticos. Antes de dar ouvido àquilo que está sendo dito, vá apurar as fontes, se elas são legítimas, verdadeiras e de boa fé. São Paulo fala isso justamente para a comunidade tessalônica. Cuidado com aquilo que vocês escutam. Porque nós falamos daquilo que o Evangelho prega. Não aquilo que os homens dizem. Então se você quer uma boa fonte de fé, é na Palavra de Deus que vocês devem ir. Aquilo que a tradição dos apóstolos vos dizem. Aquilo que a Palavra de Deus dita por Jesus Cristo nos ensina. Então se alguém diz algo diferente da Palavra de Deus, ela não é uma fonte de boa fé. Por que surgem as falsas notícias? As falsas notícias surgem por causa de um interesse pessoal e particular. Isso pode acontecer numa dimensão social, como a gente vê, quando as pessoas querem manipular a economia, a política, a opinião pública. Então se vai se construindo as informações para induzir as pessoas a acreditarem e a pensarem conforme os nossos interesses. E aí sim passarem a defender. Também no campo da fé isso pode acontecer. É o que Jesus fala, cuidado com os falsos pastores. Eles não estão preocupados com as ovelhas, mas eles estão preocupados consigo mesmo, com a sua imagem, com a sua opinião, com o seu status, com o seu poder. É o que Jesus exorta no Evangelho. Chama os homens de fariseus. O que são os fariseus? Os fariseus no tempo de Jesus eram os homens detentores da lei, da ordem, que impunham ao povo judeu uma forma de viver que eles mesmo não faziam. Então eles ficavam muito preocupados com as pequenas coisinhas, não pode isso, não pode aquilo, e se você fizesse estar fora do templo, mas deixavam o que, como diz a palavra, passar um camelo. Colocavam um fardo. O farisaísmo é isso. É você aplicar ao outro algo que você não acredita ou não vive. Por isso surgem os falsos pastores, as fake news, as falsas informações. Porque as pessoas querem se favorecer do nome de Deus para impor aos outros aquilo que elas acreditam. Por isso mesmo a igreja católica, os bispos, os padres, o papa, eles têm que ser fiéis à palavra de Deus. A doutrina nasce da palavra. Então tudo aquilo que vier diferente do que a palavra está dizendo, não vem de Deus. É opinião pessoal. Então se você quer ter uma boa fonte de informação sobre a fé, se você tem dúvidas sobre temas polêmicos, coisas da sua fé, dúvidas que você tem, vá lá na palavra de Deus. Se você não consegue achar, aí sim, você pode pedir a orientação de um padre, de um bispo. Olha, eu tenho dúvidas sobre esse tema. Onde eu posso encontrar uma explicação, uma orientação para isso? Na palavra. Por isso São Paulo exorta a comunidade. Cuidado com o que vocês ouvirem. Tenham como base o evangelho de Jesus Cristo. E nos dias atuais, isso é mais do que sério para nós. Porque tem muita gente pregando em nome de Jesus Cristo, mas não prega por Cristo. Nem com Cristo e nem Cristo. É isso que nós vamos confirmar na doxologia aqui no final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que nós fazemos como cristãos não pode ser em nosso nome. E isso vale então também para a nossa opinião pessoal. Ah, mas eu penso assim. Tá bom, isso é a sua opinião. Mas, você já perguntou como Deus olha isso? Isso é conversão. É quando eu pego a minha vontade, a minha opinião pessoal, o meu querer, e jogo a luz da palavra para perceber se aquilo que eu faço agrada ou não a Deus. se é fonte de inspiração ou não a Deus. Nós pedimos tanto isso ao Senhor, né Senhor? Me dá a luz para tomar decisões boas. Para ter boas orientações. Para ter um bom discernimento naquilo que eu vou fazer. Falar na palavra. Mesmo numa decisão familiar, numa decisão profissional, para adquirir um casamento, para começar um namoro, para fazer um bom negócio, nas relações de amizades, tudo isso está na palavra. Se você quer saber como bem viver, seja um homem íntimo da palavra, uma mulher íntima da palavra. Lá tem todas as respostas. Mas é interessante, porque nós vamos entrar agora no mês da Bíblia, né? Como é pesado ler a palavra. A gente até gosta de vir na missa, escuta o Evangelho, a primeira leitura, escutamos até de bom grado a homilia do Padre, às vezes nem tanto. Mas sentar para enamorar-se da palavra de Deus, nós não temos muito essa paciência. O Papa Francisco vai dizer isso, que nós precisamos ser dóceis ao Espírito. E essa docilidade ao Espírito vem por meio de uma experiência com a palavra, que pede conhecimento e familiaridade. Tornar-se familiar da palavra. Mesmo nós, os religiosos, os padres, às vezes a gente pega a palavra e fala, nossa, o texto de hoje está tão complicado, está tão difícil de entender. Aí, deixa eu achar um outro texto mais agradável aqui. Contato com a palavra de Deus não é contato com coisas prazerosas, não é uma revista de humor, não é um livrinho de história. É Deus nos instruindo, é Deus nos ensinando de como proceder, de como fazer escolhas. Porque senão, eu vou atrás das fake news, das falsas notícias, dos falsos pastores, que vão falar aquilo que você quer ouvir. Ah, eu gostei muito do padre da missa de hoje. Ele falou coisas tão bonitas, tão gostosas, mas ele passou a mão na minha cabeça, por isso que eu gostei dele. Mas se o padre, de repente, te chama a atenção, te exorta, chama a comunidade a uma conversão, já não gostei tanto desse padre. É claro que existem formas de falar. Assim também é na educação com os filhos. Uma coisa é quando você corrige ensinando, outra coisa é quando você corrige impondo, eu mando, sou eu que mando, eu sou o pai da casa, eu sou a mãe, eu que mantém, então vocês vão me obedecer. É uma forma de você impor a sua autoridade. A outra coisa é quando você ensina ao seu filho, por que a atitude dele é errada, e as consequências que ela vai ter. Então existem formas de se educar, de ensinar, de ter discernimento. Por isso que a gente precisa buscar, na palavra de Deus, as verdadeiras fontes. Os homens constroem más informações, ou informações sem verdades, para manipular as pessoas para o seu bem pessoal. Isso também é nos relacionamentos. A mentira é isso. Quando eu minto, ou porque eu quero esconder algo para me proteger, ou porque eu quero manipular a pessoa. A mentira é isso. Por isso que a mentira, ela é fonte do diabo, diabólica, porque ela gera separação. Porque quando você mente para alguém, para esconder algo que você fez, e amanhã as pessoas descobrem, e a fala, não posso confiar no padre João Carlos. Ele não fala coisas verdadeiras. Ele não é sincero. Ele não é transparente. Como é que eu posso ter certeza do que ele fala, é verdadeiro ou não? Então, quando eu prego a palavra, eu não posso dizer ou pregar aquilo que eu penso. Por isso eu tenho que estudar. Por isso eu tenho que rezar. Por isso que eu tenho que meditar, para que Deus me inspire a dizer aquilo que é verdadeiro e sai do coração dele. Isso é buscar uma fonte limpa, pura. Então, senão eu vou manipular as pessoas. Ah, não, deixa eu falar coisas agradáveis, para que as pessoas gostem de mim e fiquem perto de mim. Porque eu sou carente, eu gosto de atenção, eu quero chamar a atenção das pessoas. Então, eu vou falar aquilo que elas gostam de ouvir, para que todo mundo fique pertinho de mim. E se a gente olhar a vida, não é isso que funciona. Mãe, chama atenção, dá bronca na gente, põe a gente de castigo, puxa a nossa orelha, dá umas palmadas, e a gente fica com raiva da mãe? Não fica. E não fica. E quando a gente escuta a voz da mãe, a gente logo se emociona. Mesmo com tudo isso que ela faz. Então, exortar, corrigir, colocar nos caminhos certos, nós não precisamos ter medo de fazer isso. porque senão, coitada das mães, dos pais que não poderiam educar seus filhos, porque não seriam amados. Então, quando a gente fica criando um ambiente de falsas verdades ao nosso meio, nós vamos perder o controle de tudo isso. Por isso que o mundo está descontrolado. vocês podem dizer isso tão bem quanto eu. Em quem que nós podemos confiar hoje? Nos políticos? Nas forças armadas? Na polícia? Na justiça? Na igreja? Em quem? A gente vê tantos absurdos em tantos lugares. onde é que está a verdade, então? O problema é que a gente tem colocado demasiada confiança nos homens. E os homens erram. Os homens falham. Os homens são imperfeitos. Por isso a palavra de Deus nos diz, maldito homem que confia em outro homem. A nossa confiança deve estar no Senhor. Se você tem dúvidas, tem medo, não sabe que decisão tomar, busque a Deus. Vá na palavra. Medite. Procure fazer o esforço de todos os dias meditar um pouquinho a palavra de Deus e você vai ver a diferença que ela vai fazer na sua vida. Você vai ter muito mais centralidade das coisas. Quando a gente não tem essa raiz, essa centralidade, aí a gente fica buscando em todos os lugares essas informações. E acreditamos em tudo. Ah, é o fim do mundo. Eu já partilhei isso uma vez aqui, me lembro. A mamãe tinha muito medo, né? Isso é coisa do século passado. Eu sou do século passado, então. Aquela coisa, ah, dois mil vai acabar o mundo. Vai terminar o mundo. Vai acabar o mundo. Ah, vale a pena ter outro filho. Ele não vai viver nada. A minha mãe teve muito essa insegurança com o meu irmão caçula, mas... E o mundo acabou? Estamos aí, envelhecemos, estamos vivendo. Quantos que não se consomem por causa disso? A vida é muito simples. Basta viver um dia por vez. Amanhecer hoje, o que adianta é preocupar-se com o dia de amanhã, que eu não sei se eu estarei aqui. Então, eu devo viver bem o dia de hoje? Praticar o bem. Ser simples. Ser humano. Ser acolhedor. Ser reprodutor de coisas boas. Converter o coração hoje. Não é amanhã. Não, amanhã eu mudo de vida. Pode ser tarde demais. Você pode ter uma falsa notícia? Por isso, quando as pessoas falam assim, Padre, qual que é a vantagem se eu tenho uma doença grave? Que as pessoas me escondam ela ou que me digam a verdade? Que te digam a verdade. Vale a pena viver sobre uma mentira? Vale a pena esconder de alguém que ela está numa fase terminal? Deve ser dada a ela a chance de olhar a vida com realidade, não com uma mentira. porque amanhã ela descobre que ela está mal, porque a doença vai consumir ela muito rápido e ela fala, mas ninguém me disse que eu estava tão mal assim. Eu poderia ter feito coisas diferentes? São as fake news, as falsas notícias. Por isso, Jesus diz uma coisa com absoluta convicção para nós. Só a verdade liberta. O problema é que nós não gostamos de ouvir a verdade e não queremos ouvir a verdade. Muitas vezes nós não queremos saber. Eu amanheço, eu não tenho dinheiro no banco, mas eu quero gastar porque eu quero mentir para mim mesmo que eu estou bem de vida. Eu não estou bem de vida. Eu estou quebrado, eu estou falido. Então, eu preciso olhar a minha vida como alguém que está quebrado. mudar os meus hábitos, o meu modo de viver, de vestir, de comer, de agir. Se eu tenho uma doença, eu tenho que cuidar da minha saúde. Não é me entregar, mas é dizer, eu tenho uma doença, mas eu vou lutar contra ela. Adianta mentir que eu não tenho isso? É isso que o mundo reproduz. Essa é a ação do diabo. Porque ele mente para nós. Ele é dissimulado. Por isso Jesus detesta os fariseus. Porque eles fazem isso. Eles enganam o povo. Você não pode fazer isso. Mas eles fazem. E aí o povo humilde sofria porque se sentia muito mal, não podia entrar no templo, porque ele tinha feito uma coisa mínima. Enquanto o outro deixava passar um camelo sobre a boca e vivia como bambambam. Claro que não cabe a nós julgarmos. Porque quem julga é Deus. Deus julgará os homens. Acabamos de ouvir no Salmo isso. Deus julgará os homens. Então não se preocupe em julgar. Se preocupe em viver. Faça o bem. Crie em Cristo. Pregue o Evangelho. Busque na palavra inspiração para viver. Quer amar a Deus? Ame a palavra. Quer experimentar a Eucaristia? Mergulhe na palavra. A palavra que abre o coração para que a Eucaristia gere vida. Aqui está a verdadeira fonte de verdade e fé para nós. Eucaristia e palavra. Qualquer coisa. Qualquer pessoa que dizer algo diferente disso ou daquilo está mentindo. E não vem de Deus. É opinião pessoal dela. É mensagem pessoal dela. Se você tem dúvidas do que o Padre João Carlos diz vá lá na palavra e confirme se ele está dizendo procede e vem da palavra disso. Porque se não vier vocês não precisam nem me ouvir. Excluam o que eu disse. Por isso não dê ouvido aos falsos pastores mas dê ouvido à verdadeira palavra que vem de Deus. É ela que fortalece a nossa fé. É ela que nos dá disposição. Assim foi com São Judas. E assim foi com Santo Agostinho. Um homem que converteu quando viu a palavra de Deus à sua frente e ouviu pega e come. E ele ficou na dúvida. Pega e come? E ele deixou passar mais um tempo e de novo veio para ele pega e come. Mas é para mim comer a palavra? Mastigar o papel? Ele ficou confuso. As coisas de Deus é assim. No começo ela gera uma certa confusão em nós. Mas saber esperar em Deus ele clarifica as coisas. E ele entendeu o que Deus quis dizer. Ele começou então a ler a palavra de Deus. E aí ele entendeu o que Deus queria. Mastique. Rumine. Medite a palavra de Deus e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E tornou-se um homem que tornou. Um grande santo um doutor da igreja um homem que as correntes filosóficas da atualidade não suportam. Por que as pessoas não gostam de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino? Porque os dois conseguiram pegar Estóteles e Platão dar um fundamento bíblico para eles e nenhum filósofo depois deles conseguiu desfigurar essa reflexão. Todo mundo quando vai estudar Aristóteles e Platão é impossível não cair em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E é isso que as correntes filosóficas têm raiva. Porque eles não conseguem desmontar a reflexão de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino que deu fundamento bíblico para dois pagãos. Dois homens que não conseguiram conhecer a Cristo. O que é isso? Sabedoria divina. O que vem do céu os homens não conseguem destruir. O que é feito pelos homens vai ruir. Essa deve ser a nossa fé pautada, respaldada, construída em Cristo. Não nos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.